Olha só, estamos aqui nos preparando, tô aqui com o Vanderlei, meu amigo, parceiro Estamos nos preparando aqui, agora são que horas? Agora são nove e dezoito, estamos aqui na região aqui de Alphaville ainda Vamos sair daqui a pouco, com destino lá a Paeja do Lua, né? No encontro dos amigos dos criadores Tô aqui com o Vanderlei, meu amigo Vanderlei Gente boa pra caramba, criador de Curió E daqui a pouco a gente vai fazer algumas imagens já no evento, já aí com todos vocês, tá bom? Então assiste aí, acompanha no canal Que esse evento aí vai ficar marcado aí pra todos vocês aí Um abraço a todos